Ah, eu tô lindinha, né? Esses brincos combinam com minha flor, é flor natural, né? Das minhas flores. Eu sou rainha das flores, rainha das plantas. Ainda tô na rua hoje, mesmo assim. Último dia do verão aqui na Ucrânia. Ainda tô na Ucrânia, já... Quantos meses eu tô fora de Cabo Verde? Eu... Tanta vontade de voltar, né? Mas tô bloqueada, ainda temos fronteiras fechadas, né? Aqui, minha viagem pra Suécia. Eu já falei várias vezes que eu queria conhecer metrô de Stockholm. De Stockholm. Porque foi meu sonho desde a infância, né? Estações como palácios, céu azul, arco-íris, sol, cachoeiras, florestas e tudo isso dentro do metrô, né? Da estação do metrô. Várias estações. Muito lindo. Olha no Google. Metrô de Stockholm. Foi meu sonho. Caiu. Ainda a Suécia está bloqueada, né? E parece loucura, né? Com esse contágio, com esse vírus. Tem muita gente que não acredita. E eu acho que não é justo, né? Eu acredito em vírus, mas eu acho que não é justo. Eu conheço dois rapazes, né? De Cabo Verde. São donos de zipline. É atração incrível. É um fio entre rocha e outro ponto alto, né? Dá pra voar. É tipo esporte. É atração bem interessante na Ilha do Sal. E eu sou seguidora do blog deles. E eles estão postando que eu concordo. Por que as fronteiras estão fechadas? Por que na Europa todo mundo pode viajar, não sei, passear, fazer qualquer coisa e sair num outro país? Não é justo. Por que isso é assim? Por quê? Porque Suécia, onde tem já menos casos, o país está bloqueado. Por que isso? O que é isso? O que isso está acontecendo? Não é questão de política, né? Que na França já tem mais casos. E entre França e Espanha, a gente pode entrar, sair, fazer qualquer coisa, transar na rua. Sei lá. E Cabo Verde está bloqueado. Suécia, não sei, tem mais, Finlândia, eu acho, tem vários países bloqueados. Por que isso? Não é política, não? Dizem que não é questão de turismo, né? Mas a minha amiga mora na Holanda e Cabo Verdeana não pode voltar pra sua terra, abraçar sua filha, né? É complicado, não é questão de turismo, né? Não só questão de turismo. Eu, no meu caso, muito calor ainda. Último dia do verão. E muito... Aqui na Ucrânia, verão começa dia 1 de junho. E hoje, 31 de agosto, é o último dia do verão, né? Aqui tem segundo verão, é muito... Muito incomum, né? Na Europa, é segundo verão. Em Portugal, é verão de Santo Martinho, eu acho. Eu acho que sim. Aqui é Baba Nelita, é verão de avô, né? É que quando o verão acabou, né? Setembro, setembro, outubro, novembro. Surgiu uma semana ou duas semanas quentes, como o verão, dizem, segundo verão, né? E por que é assim? Eu estava dizendo que uns países estão bloqueados. Será que é justo, né? Eu devia ir para a Polônia, né? Vocês sabem que eu quero ganhar a cidadania polaca, né? Porque eu tenho direito, né? Alguém perguntou por que ainda não fiz, porque minha situação é muito mais complicada. Aquele que sabe, sabe, né? A minha vida, a história da minha vida é muito mais complicada, né? Eu passei muitos anos sem passaporte, nem da Ucrânia, nem do Brasil, né? Porque os governos me discriminaram, né? E discriminação, né? Não quero falar. Eu não falo sobre problemas da minha vida. No meu blog, eu sou muito, muito feliz. Ninguém sabe que eu tenho problemas de fígado. Tenho problemas de fígado, passei por cirurgia, né? Estava com, da idade de 12 anos, eu passei, eu apanhei aquela jepatite, né? Jepatite. E depois começou, né? Vesiclo a bilhar, né? Aqui, Vesiclo a bilhar, o nome desse órgão. Que surgiam as pedras, né? Eu devia fazer a operação, né? Para tirá-lo. E, desde então, eu tenho problemas de fígado. Não posso comer comida gorda, algumas coisas assadas, algumas coisas, tipo, muito salgadas, também refrigerante demais. Vinho, bebida qualquer, é pesado, né? Eu não gosto reclamar, eu sou bem alérgica, né? E, para mim, é complicado, né? Quando fui para o Rio de Janeiro, quatro meses, eu, muito complicado de respirar daquele clima do Rio de Janeiro. Aqui na Ucrânia, também, para mim, é ruim, né? É muito seco, né? A área é muito seco. Por isso, assim, eu sou alérgica. Eu não gosto reclamar problemas que eu tenho. Muita gente acha que no meu blog eu sempre é alegre, bem vestida. Muita gente acha que eu viajei muito, que minha vida é bem fácil, que minha vida é bem... Né, gente? Eu tenho problemas de saúde. Minha vida financeira é... Parece zebra, né? Uma parte que... Um período pobre, depois outro período mais rico, né? Mas eu não gosto reclamar, né? Eu não gosto reclamar. Eu sou assim. Eu sou viva, né? Por isso, eu estou cheia de problemas. Eu estou cheia de problemas. Mas eu não gosto reclamar. Esses dias que... Porque muita gente pergunta por que eu não quero voltar para o Brasil. Por isso, na minha infância, o Brasil não me ajudou do problema que eu tenho. O Brasil... O governo do Brasil me chamou de... Né? Eu não vou falar palavrão, né? No Ministério de Saúde, né? E... Porque eu... Né? Porque eu falo tantas coisas sobre o Brasil que eu não posso... Segunda vez, quando eu tentei a viver no Brasil, não deu, né? Minha vida no Rio de Janeiro foi um inferno, né? Inferno. Esse medo de... Esse trabalho com salário... Nossa, nojento. Nojento, nojento, nojento. Me desculpa. Mas no meu estado, eu não posso... Eu não... Não sou tão forte para viver no Brasil, gente. Não posso. Não posso. Não posso. E agora, na Ucrânia, eu pensei que... Brasil... Ok, Brasil já é passado. Ucrânia... Eu fiz tanta coisa para fazer esse país, a Ucrânia, melhor. Mas... O povo ucraniano me traiu, né? Votando nesse palhaço, nessa criatura, nesse... Nesse sujeito bissexual, né? Tanta homofobia na Ucrânia, né? Mas... O bissexual é presidente. Claro que ele não fala... Ele não se considera como bissexual, né? Ó... Criatura suja que mentindo para sua mulher e para o seu país e todo mundo acredita que ele é amante de... De bilionário, né? Daquele... Daquele... Kolomoisky. E esse povo vota, né? Já... Dois anos atrás, eu entendi que na Ucrânia também não dá para viver, né? Mas que Ucrânia desta vida? Eu estou bloqueada aqui, né? País nojento. Eu não posso suportar... Eu não posso conviver com essa porcaria. Com esses sujeitos. 90% aqui é louco. Votando nessa criatura e depois fazendo coisas... Que coisas do escravo tem nojo desse país. Eu... Fui para tirar fotos para passear daqui na minha rua. cada vez mais preocupou. O povo não quer mudar a sua realidade, né? O povo não quer mudar. É nojento, né? Comecei a gravar vídeos já esses dias. Os meus vídeos estão bombando, né? Eu... Claro que muita gente que gosta dos meus vídeos, mas eu comecei a fazer blog humorístico para mudar a realidade, para educar, para se educar, para ajudar para as pessoas. Mas não... É loucura, é loucura. Eu... Graças a Deus eu tenho meu pedacinho de terra, né? Meu quintal, meu jardim para sentar, para respirar fresco. Porque isso aí... Não tem opções. Não tem opções. Eu comprei vestido para mim, em conjunto, para a minha mãe, foi... Para o coreo, né? Estação dos coreos, né? Como eu chamo, né? Tem coreo... Do governo oficial e tem coreo privado. E... Estava com medo. Fui susto estar entre as pessoas. Gritando, falando bobagem. Não usar máscara. Tipo, dizendo... Ah! Você é mais esperta. Você usa luvas. Louca, blá, blá. Ofendendo pessoas que usam coisas de proteção. Misericórdia. É assim... A gente estava assistindo um filme que... Que... A gente apanhou choque, né? Apanhou choque. Filme tão detalhado, tão verdadeiro. É horror mesmo. É horror mesmo. Eu estou preparando vídeo... 20 filmes mais interessantes para... Assistir... Nem em casa. Porque devemos... Eu, pelo menos... O meu estilo de vida é se fechar. Eu não quero conectar mais com esse mundo. Perdido, né? Perdido, perdido, perdido. Eu não aguento. Eu estou mais... Bateria level 3, né? 3... Quase 2. Eu estou perdendo forças. Se eu não saio desse país, eu não sei o que fazer. Eu não aguento mais. Eu não aguento. Né? Eu devia vender tudo e sair. Sair, sair, fugir para... Né? É assim, gente. Mas... Eu tenho... Fé e esperança, né? Eu... Eu tenho um monte de coisas para fazer, né? Por isso, assim... Devemos ser mais... Devemos... Temos que... Temos que ter vontade de... Melhorar. Melhorar. E mudar a nossa vida. Porque... Essa vontade... Nos mudar... Quando sabemos mais, podemos mudar mais coisas. Ficamos mais poderosos. Por isso... É assim. Não assisto mais Felipe Neto e outros. Quero... Prefiro... Ler mais. Ser mais... Chata... Do que... Estar na moda e ser... Ninguém está em casa. Como minha tia falou. Por isso... Assim, esse vídeo bem divertido, né? Eu... Estava sentada aqui... Bem vestida, né gente? Essa roupa que eu escolhi hoje. Né? Último... Último dia do verão. O verão foi muito... Muito chato. Muito chato em casa. Mas o verão foi incrível. O verão foi... Né? 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 Eu vou gravar agora... Já vou gravar outro vídeo. Né? Né?